E aí galera, beleza? Wolf aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E bom mano, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o Farr, cara, e toda essa treta aí que ele meio que se envolveu nesses últimos dias. E antes de começar eu queria deixar claro que esse vídeo não é pra hatear o Farr, nem nada do tipo. Eu só gostaria de expressar a minha opinião sobre toda essa treta que ele tá envolvido. Tá, Wolf, mas que treta? Bom, essa treta ela envolve a hashtag não somos cópia, envolve alguns tweets meio questionáveis que ele fez, e também envolve o vídeo dele, que ele fala também sobre essa hashtag, sobre a comunidade do Golarte. Mas calma que você vai entender tudo de uma maneira bem clara e direta, eu vou tentar explicar de uma forma bem resumida aqui. Então mano, vamos começar aqui pelo vídeo. Bom, após muitos youtubers aderirem a hashtag não somos cópia, inclusive eu né, e muitos fazerem vídeo e tal, o Farr, ele também fez um vídeo falando, não em si sobre a hashtag, mas falando sobre a comunidade do Golarte, a comunidade tóxica do Golarte, falando algumas experiências que ele passou. E nesse vídeo ele decide também comentar um pouco sobre a hashtag, e ele comenta que já passou por isso, que não só ele, mas diversos youtubers da época também passaram. Esse vídeo do Farr também comenta o porquê dele não fazer mais esse tipo de conteúdo, de comentários, porque ele acha fácil demais, e que se ele quisesse crescer de uma maneira fácil, ele com certeza focaria nesse vídeo de comentário. Mas ele fala que ele quer um desafio. Ahn, assim mano. Realmente, nesse ponto eu acho que é meio difícil discordar do Farr. Sinceramente, não é um conteúdo tão complicado de fazer, mas não significa que por não ser um conteúdo complicado, ou que demore horas pra editar, seja ruim. Existem conteúdos super bem editados, super bem produzidos, que são bons também. Mas existem vídeos mais simples, que também são bons. Entende? Então os dois são igualmente bons. E assim cara, não me leve a mal aí, Farr, se tu estiver assistindo esse vídeo, mas tu comenta que tu quer desafio né. Bom, mas seus vídeos atuais de Minecraft, eles não são tão desafiadores assim. Eu digo, não é como se você levasse 30 horas pra editar um vídeo, tá ligado? Bom, e ele encerra o vídeo falando que ele tá do nosso lado, mas assim mano, agora vamos entender. Esse vídeo eu acho que, pra resumir, ele não tem muito o que discordar. Ele fala verdades, ele fala a opinião dele, o que ele pensa sobre o movimento, o que ele pensa sobre a fanbase do Golart. Então é basicamente a opinião dele, eu acho que ele não falou nada demais nesse vídeo aí. No vídeo dele ele comenta que já sofreu com isso e tal, e tal, e que ele tá do nosso lado. Mas é o seguinte cara, no Twitter o Farr não parece ter a mesma opinião, a mesma postura. Por exemplo, esse tweet aqui cara. O foda é a dicção do vídeo, realmente esses malucos tem quase trabalho nenhum em canal nesse estilo. Vejo tanto canal que passa, sei lá, 30 horas editando vídeo e não recebe o mínimo de reconhecimento. Daí esses canal Golart 2.0 recebe 100k em dois meses. Bom, aqui foi uma indireta pra algum youtuber aí, eu acho que é o Digo, sei lá. Porque é o único que recebeu 100k em dois meses. Daí o Farr não comenta aí embaixo. Verdade mano, conheço muita gente aí em off com canal pequeno e grande que tem qualidade pra caralho e investe muito. Mas simplesmente o YouTube fode com elas. Agora os Golart 2.0, eu acredito que eles saibam que chegaram lá quase sem esforço do que a maioria dos outros. E também tem esse aqui. Essa indireta eu peguei pra quem foi, kkkkk. Pensei a mesma coisa e fiquei tipo, ué. Kkk, a indireta foi pra um canal só. Mas se a carapuça serve pros outros, aí temos um problema. Bom, esses tweets aí são algum exemplo disso. Ele fala que a indireta foi só pra um canal, mas... Sério Farr, esse tipo de comentário ele até pode ser considerado um ataque se tu pegar pra esse ponto. E você comentando esse tipo de coisa, parece que você compactua com o que você lutou contra no passado, tá ligado? Pô, chamar os caras de Golart 2.0 mano, pra quê, tá ligado? Então cara, a questão é que no seu vídeo e no Twitter você parece ter uma opinião diferente. De, cara, chegar ao ponto de chamar de Golart 2.0. Enfim mano, eu não tô aqui pra te atacar. Eu só quero expressar a minha opinião quanto a tudo isso. E cara, assim, eu não acho que você seja um hipócrita. Nossa, tu é um hipócrita na vida real. Eu só quero dizer que nessa situação em específico, você teve uma postura que digamos que no mínimo foi questionável. Você no vídeo fala uma coisa e parece que no Twitter tu tenta falar outra. E acho que em certo tweet, você mesmo reconhece que você teve uma postura meio questionável. Mas eu não tô aqui julgando o seu caráter com base nisso. Você pode sim ter se expressado mal, ter tentado falar outra coisa, mas acabou falando isso. E muita gente acabou se ofendendo por causa disso. Mas enfim mano, o ponto é que essa postura foi no mínimo que questionável, cara. Eu não tenho nada contra você, literalmente eu não tenho nada contra você. Você parece ser um cara bem de boa, na verdade. É isso cara, eu só queria expressar minha opinião sobre quanto a esse caso aí. E enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu realmente espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, não esquece de deixar seu like aí. Compartilhar o vídeo com seus amigos. Se inscrever no canal e mano, no mais, eu acho que esse era o vídeo de hoje. Então, até o próximo. Eu fui, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.